Começa agora o podcast de fato, uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, estamos entrando no ar com mais um podcast de fato, uma produção do Brasil de fato do Rio Grande do Sul em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e Região, gravado no estúdio Rau, diretamente do Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou Kátia Marco e comigo no comando do programa Ayrton Centeno. Salve Kátia! Salve Ayrton! Hoje nós vamos falar de eleições. Nossa conversa é com um sociólogo, mestre em ciência política e diretor executivo do site democracia e direitos fundamentais. Tudo isso sem dizer que entre seus atributos também está a condição de articulista do Brasil de fato do Rio Grande do Sul. E também lembrando aqui que foi o nosso primeiro entrevistado do podcast de fato. Muito bem-vindo Jorge Branco. Muito obrigado Kátia. Ayrton, prazer estar aqui com vocês novamente. Maravilhoso estar nesse programa espetacular, singular aqui para nós, para o campo democrático aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil. Vamos lá Ayrton, bate a bola. Então tá. Jorge, nós vamos começar com a pergunta de um milhão de dólares. Imagina qual seria. Vai continuar. Ele ficou três dias se preparando para isso. A pergunta é, o que que a frente democrática do campo popular democrático, a frente de esquerda, como se queira chamar, pode fazer agora nesse segundo turno? Pode e deve fazer segundo o teu entendimento? Bom, é aquelas perguntas que tão complexas que qualquer resposta tá valendo. Eu não considero, não trabalho com essa ideia que às vezes é muito comum, talvez seja até um certo senso comum nesse mundo que trabalha com eleições, sejam analistas, sejam jornalistas, publicitários, cientistas políticos, enfim, que é, um segundo turno é uma nova eleição. Eu não acho que ela é uma nova eleição. Ela é o que é? Uma segunda etapa da mesma eleição. Então o que foi feito no primeiro turno está feito e não pode ser desdito. Eu comecei por aí para dizer que a partir dessa premissa é que há a necessidade para a candidatura democrática que enfrenta a candidatura do bolsonarismo aqui em Porto Alegre, a candidatura da Maria do Rosário contra a candidatura do prefeito Sebastião Mello. Que é importante chamar, como tu disseste, que se trata de uma chapa bolsonarista e de um candidato bolsonarista, como ele não deixou esquecer durante toda a pandemia. E uma vice mais bolsonarista ainda. Uma coisa é o tratamento publicitário, esse é outro assunto que a gente pode trabalhar durante a nossa conversa, é o tratamento estético publicitário, que se dá uma campanha. Mas o prefeito Sebastião Mello, e digo isso com respeito, não é um juiz de valor, é uma análise que eu tenho, ele fez um movimento típico do centro no Brasil e talvez até seja uma peculiaridade brasileira nesse, que é um outro assunto, nas eleições, mas nessa emergência da extrema direita no mundo. A extrema direita no Brasil cresce também porque o centro é captado, é magnetizado para a extrema direita. Ele faz, ele, Michel Temer, podemos... Pende a extrema direita. Ele se reverteu para. É, até interessante o que tu estás falando, até porque a gente foi, recentemente, houve as eleições na França e ali houve, ele não pendeu, o centro não pendeu para a extrema direita, né? Não, não pendeu. Não pendeu para a extrema direita. É uma singularidade brasileira. Embora lá também haja um avanço respeitável da extrema direita. É um grande crescimento da extrema direita. Mesmo nas últimas eleições. Extrema direita perdeu, não. Extrema direita não perdeu. Ela não ganhou, mas ela continuou crescendo. É grande. É uma extrema direita, especialmente na Alemanha, nos países nortes e na França. Na Espanha. É uma extrema direita com conotações fascistas e nazistas, um pouquinho diferente da espanhola, da portuguesa. A espanhola muito vinculada ao período franquista, a uma nostalgia da ditadura franquista. Em Portugal, que resolveu o fim da sua ditadura de outro modo, por uma revolução, por uma ruptura, pega mal em Portugal chamar o espírito do Salazar. Então é uma outra forma da extrema direita, no caso chega, o partido maior, mas é anti-imigrante, nacionalista, a retomada do império português, do império colonial português, esse tipo de coisa. Então a extrema direita é um fenômeno, o crescimento dela é um fenômeno mundial, mas ela não é igual. No Brasil ela cresce também alimentada pelo conservadorismo, mas alimentada também, e esse conservadorismo até talvez possa explicar em parte, alimentada pelo centro. O prefeito Sebastião Mello fez essa opção também, se encontrou melhor no conservadorismo e no extremismo da, a redundância aqui é proposital, no extremismo da extrema direita brasileira. Nessa campanha ele buscou, taticamente, fazer um tratamento publicitário na campanha e se distanciar dela, para buscar o centro. Porto Alegre é uma cidade que predomina um voto de centro, predomina um voto até mesmo de centro-esquerda. Isso fez, na década de 1990, o PT, então o maior, bastante maior partido da esquerda na cidade, ele dá esses votos. E antes fez, antes fez Leonel Brizola. Antes fez Leonel Brizola. Há uma esquerda, há uma direita, mas há um centro. Bom, este eleitor também, mas vejam as últimas eleições, as eleições anteriores, o voto de centro-esquerda, que é um voto progressista, mas que tem que ser conquistado a cada, né? Tem que pedir em namoro todo dia. Levar flores. Levar flores, levar pra jantar todos os dias. Este eleitor progressista, uma parte dele se alinhou no Sebastião Melo, por N motivos. Então, eu acho que a grande chave, obviamente, é buscar os votos da candidatura da Juliana Brizola, ela já declarou apoio, se eu não me engano, o PDT também. Mas é preciso virar votos de pessoas que votaram no Sebastião Melo. E de pessoas que não foram votar. E de pessoas que não foram votar. Sim, porque a abstenção foi maior do que a votação do Melo, né? Ela é a segunda, mas ela é a segunda maior abstenção em Porto Alegre. Sim. Não é a maior. A maior foi na pandemia. A maior foi na pandemia. Mas as abstenções vêm crescendo fortemente. Pode ter alguma coisa a ver com movimentos demográficos da cidade de Porto Alegre do Rio Grande do Sul, logo ali, segundo os indicativos do último censo. Logo ali, nós vamos ter um crescimento negativo. Isso é linguagem de sociólogo. Ou seja, um decréscimo da população. Tem duas coisas, Jorge. E a população está diminuindo é porque a população está envelhecendo. E a população está envelhecendo, está se aposentando. E saindo. E saindo para ir morar no litoral. No litoral, no interior. A cidade de Porto Alegre já perde. Ela já foi a quinta, sexta maior capital do país. É a décima, segunda, terceira em população de estados com menor população que o Rio Grande do Sul. É uma característica também que o Rio Grande do Sul tem um número muito grande de médias cidades. Há estados, se eu não me engano, não olhei para confirmar, mas peço desculpa se for uma grande bobagem. Os estados como o Ceará, que eu me lembro, tem quase a metade da população na capital. Não é o caso do Rio Grande do Sul. Então, existem algumas coisas que não têm a ver com... Na pandemia também, né? Muita gente saiu. Tem um eleitor que se absteve e que não vem para votar mesmo. Mas há um outro que sim, olhou, não se sentiu confortável, tem que ser buscado. E tem que ser buscado, na minha opinião, em cima da ideia da democracia. Na defesa de que este país, depois da ditadura, a partir da Constituição de 1988, é um país que ascendeu nos seus direitos, que vinculou a conquista de direitos a trancos e barrancos, indo e voltando, às vezes mais voltando do que indo. Mas o Brasil, os direitos, a diminuição da injustiça social, a distância entre pobreza e riqueza, ela ficou minorada por conta da democracia no Brasil. Houve mais políticas públicas. Isso são dados, dados de pessoas que estudam isso, como Marta Rett, e outras pessoas que estudam a relação entre democracia e direitos. Mas não basta, a democracia não gera mais direitos porque tem uma eleição a cada quatro anos. Não é esse o motivo. É que a democracia permitiu um processo de mobilização e luta política por direitos, que uma ditadura não permite. Essa é a questão. O Chama Stionmel ganhando, vai instalar uma ditadura no município de Brasileira? Evidentemente que não, mas nós estamos falando do Bolsonaro. Mas essa questão da democracia, dela não estar entregando o que promete na questão de direitos, porque tu tem um Estado sucateado, porque, enfim, tu não tem políticas públicas que realmente chegam ao povo da periferia, isso não seria também um motivo para essa abstenção? Isso é o epidérmico, Cádia. Mas quem não entrega não é a democracia, é o neoliberalismo. É o neoliberalismo que não entrega. Porque em Portugal, nós comentávamos aqui, entrega. Na Suécia entrega. No Uruguai entrega dentro dos seus limites. Mas o que nós vivemos foi um ascenso absurdo, um espiral do neoliberalismo. Ou seja, não é nem diminuição do Estado, é o controle total do Estado. A aberração de uma autonomia do Banco Central. Como assim? Nós votamos num governo para que controle a política fiscal, controle a política monetária, não para que 40 bancos se juntem e escolha o presidente. Quando nós falamos de autonomia, esse é o discurso, é o ato narrativo para legitimar. Na verdade, o que nós vivemos no episódio de autonomia do Banco Central não é autonomia técnica, para os técnicos decidirem. É tirar do controle popular, ou do controle da sociedade, talvez esse seja o termo mais correto, para passar a autoridade monetária para o controle dos bancos. Será que esses mesmos gostariam, então, que passasse a reforma agrária para controle do movimento dos trabalhadores sem terra? Passasse a política de saúde para o controle dos trabalhadores em saúde? Não, né? Mas é o único caso onde, e não é à toa, isso tem a ver com o poder político, com a capacidade política, com a riqueza, controla uma parte do Estado. Então, o neoliberalismo, ele privatizou, desse ponto de vista, o Estado, ele radicalizou o controle do Estado. E para garantir a remuneração do grande capital, ele cria coisas que as pessoas acham legal, que bom. Quem não gostaria que houvesse a supremacia da técnica na política? Todo mundo. Quem não gosta de que as contas públicas tenham responsabilidade? Que palavra fantástica? Não tem como, defende a irresponsabilidade? Então, tem também um jogo de palavras, quando, na verdade, a lei, a emenda constitucional do teto, a lei de responsabilidade fiscal, nada mais é de que uma lei para garantir que, em primeiro lugar, se pague juros, do que sobrar e distribuir. Então, a democracia está levando uma culpa que não é dela. Porque se não houvesse democracia, não tenho dúvida, seria pior ainda. Mais fácil. Porque foi na democracia que, primeiro, se conseguiram políticas sociais, como o SUS, maior de todas, maior de todas, o SUS faz o Brasil chegar muito perto da utopia social-democrata, da Suécia, da vilã... O Jorge... ...como as falhas. Aí tem uma armadilha também, que é o seguinte, na cabeça das pessoas, o liberalismo, ou o neoliberalismo, ele é quase como um irmão gêmeo da democracia. Ele tem uma relação muito íntima com a democracia, e assim, digamos, os aparelhos de reprodução, de comunicação, afirmam isso. Só que a grande experiência, a primeira grande experiência do neoliberalismo, esse neoliberalismo do Paulo Guedes, e o neoliberalismo que está aí, da Faria Lima, a grande experiência foi com uma ditadura. Foi com uma ditadura do Pinochet. Aí que ele teve os resultados mais radicais, e que mais procurava. Então, tem esse engodo, a questão da democracia, o liberalismo e democracia, que um não vive sem o outro. Não, vivem. Vivem. Sem problema, pode ser outra democracia. É um sonho americano. Tem um episódio que eu li sobre, obviamente. Que é o Friedrich Hayek, um dos grandes teóricos do neoliberalismo. Ele manda, falando em Portugal, vou falar de novo. Ele manda um livro, esqueci a guerra qual era, e manda uma carta a Antônio Salazar, ditador de Portugal. Aí ele manda uma carta, um livro importante, daqui a pouco eu já lembro. Talvez, ele diz, prezado presidente, presidente do conselho dos ministros, envio este livro aqui, para contribuir para que o senhor possa segurar os arroubos da democracia, estava falando de uma ditadura, e do constitucionalismo, para que a gente, Portugal, continue caminhando no sentido da eficiência econômica. Duas coisas, né? O neoliberalismo tem pouco a ver com o liberalismo, e liberalismo tem pouco a ver com democracia. O que o liberalismo tem, o que não é o liberalismo, é a teoria política do liberalismo tem a ver, é com a ideia de liberdade, de igualdade formal entre os indivíduos. Mas, se a gente for olhar rigorosamente, nenhum dos grandes clássicos da teoria liberal fala em democracia. Democracia é uma invenção do século XX, não ocorre no século XIX, nem no século XVIII, quando eles escrevem. A democracia que nós conhecemos, ela cresce e evolui depois da Segunda Guerra Mundial, e está muito vinculada com a luta dos trabalhadores. Então, eu sou uma pessoa esquerda, como as pessoas já devem ter notado. Ninguém imaginava isso. Ninguém imaginava. Estamos chocados. E não tenho nenhum constrangimento de dizer que democracia é uma invenção dos trabalhadores, com base numa construção histórica das ideias. Mas as ideias também a gente as pega na Grécia Antiga, até na Idade Média, em São Tomás de Aquino, em Santo Agostinho, em Aristóteles. Então, ideias circulam no ar e a gente as absorve. Mas a democracia, como a gente conhece, é um produto da Segunda Guerra Mundial. É o Partido Trabalhista Britânico que cria o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, depois de derrotar a eleição, ainda logo a seguir, ou ainda no finalzinho, o Clemens Achi. Derrota o Churchill. E não era qualquer um o primeiro ministro conservador que enfrentou o nazismo, para lembrar que o primeiro ministro britânico anterior a Churchill era simpático. Exatamente. de Chamberlain. Queria negociar porque achava que o senhor Hitler não era tão grave assim. Podíamos conversar. Esta democracia é que está em jogo no Brasil. Esta interpretação de democracia como algo que é superior ou é transprocedimental. Ou seja, ela não está vinculada só à ideia da existência de eleições de quando em quando, mas está vinculada à ideia de que a democracia cria espaço para se garantir, lutar, manter direitos. E que direitos só se efetivam com políticas públicas. Não se efetivam pelo mercado. Não se efetivam com o nós por nós para que as pessoas tenham sobrevivido à enchente no Rio Grande do Sul. Havia a solidariedade de milhares de pessoas aliadas à presença do Estado. E esta esse Estado só estava presente porque há como exigir que ele esteja presente. Porque na história violenta do Brasil o Estado já teve presente para matar trabalhadores, para tirá-los da terra. Tem vários exemplos. Dessa vez o Estado teve presente para salvar vidas. Tenho certeza que isso tem a ver com veículos de comunicação, transparência, imagens instantâneas, mas tem a ver porque há conselhos, porque há deputados, porque há governos diferentes, porque tem que responder à população. Mas houve Estado. Então, essas eleições municipais, para não parecer que a gente esqueceu, está vinculada a uma luta pela democracia no Brasil. Voltando, então, às eleições aqui em Porto Alegre, esse segundo turno, e a enchente que tu bem lembrou. muitas pessoas Brasil ou fora ficam se questionando como pode um prefeito que não fez a manutenção que deveria das comportas, que não fez a manutenção que deveria do sistema de proteção contra as cheias na cidade ter sido absolvido pelos eleitores. Essa semana eu ouvi uma fake news que anda circulando porque a gente está falando pouco também nessas eleições das fake news, né? E a gente não sabe o que está correndo aí pelas redes do bolsonarismo. Uma fake news que diz que a Maria do Rosário votou contra a vinda de recursos para as pessoas atingidas pelas enchentes em Porto Alegre. Duas coisas aí. Uma é a mentira. A mentira sempre existiu. mas não em escala industrial com essa produtividade que a gente vê hoje. E também as grandes empresas de comunicação têm muita responsabilidade porque diferente até mesmo de outros países capitalistas, democráticos, vamos agora usar o bom exemplo dos Estados Unidos. os Estados Unidos têm a imprensa também se posiciona, omite e apresenta, mas no balanço, bom, a contraposição, há uma busca, como vocês sabem muito bem, pelo exercício técnico do jornalismo, há limites, ou se não há limites, há um jogo, até mesmo de disputa de mercado que se um determinado veículo passar muito do ponto, tu tem uma alternativa. Tem um filme maravilhoso que é sobre o do Austin Post, como é o nome? Todos os Homens do Presidente. Esse é o clássico, o mais recente, The Post, pode ser? The Post, sim. Espetacular que durante um grande período do filme há o debate entre os acionistas do jornal, dizendo que não podiam revelar aquilo por razões econômicas, e o jornalista editor-chefe e a presidente do conselho no meio até que em um determinado momento ela disse tu tá com razão ao editor, publica. Aquilo é fantástico, é o debate entre o interesse empresarial, o jornalismo, mas ao fim e ao cabo naquele episódio, naquele jornal. Eu acho que também as mentiras encontraram cancha pra se reproduzir, aí sim eu acho que há um desalento das pessoas com as grandes emissoras, com... E aí acreditar no tio, no famoso tio do zap é mais plausível. Há outras formas de socialização que emergiram, que não tinham o poder que tinham, que estão tendo, como as relações religiosas que também formam opinião de um jeito que não formavam há 20 anos atrás. Então começa-se a criar vários círculos de socialização, de formação de opinião. E no caso da cheia aqui, que o prefeito quase se elegeu no primeiro turno, eu acho que é aquilo que nós comentávamos quando estávamos a sentar aqui. As eleições no Brasil, elas se descolaram demais da política. Talvez nestas eleições municipais, nas últimas eleições, eleição presidencial um pouco diferente, foi muito polarizada, mas eu fiquei muito impressionado o quanto que se descolou da política. Então vale o que parece ser. Discussões sobre relações de frações de classe, relações sociais, construção de alianças, partidos políticos, programa, valem menos. Eles valem às vezes mais, é como equação financeira até mesmo. Preciso estar num partido, ter uma grande aliança, porque eu vou ter mais acesso ao fundo eleitoral. Mas não como programa, os partidos com algumas exceções, não... Os programas são parecidos? São parecidos. E os partidos, por isso que o pessoal diz assim, ah, ganhou o centro, escuto muito isso. Como assim, ganhou o centro? Porque o PSD saiu vitorioso? Mas qual é o programa do PSD? Ninguém sabe. Então, vamos olhar quem foi eleito, quem foi eleito, quem foi eleito, e acho, minha percepção é que ganhou, é, não foi o centro, foi a direita, que entra em partidos de centro. A gente continua mantendo o MDB como partido de centro. A gente tem essa história muito mal contada, que é de chamar, isso vem lá da Constituinte, de chamar a direita de centro, de centrão. De centrão? O centrão, não é o centrão, é o direitão. E no Brasil, é o direitão. dos últimos dez anos, mais ainda. Então, ela descolou, eu acho que esse descolamento explica uma par, porque o prefeito, ao dizer, enchei de não ter ideologia, não ter partido, tá ali presente, criou uma, e com uma campanha publicitária, campanha eleitoral, muito competente, do ponto de vista publicitário, tornou a irrealidade, a realidade. E... Era essa a proposta, tornar... Era essa a proposta. Tornar o real e o irreal. Inverter. Qual é o problema, aí sim, para a democracia? É que as eleições, não é de hoje, mas as eleições, cada vez mais, se relacionam pouco com a realidade, ou não estão obrigadas a se relacionar com a realidade. O que é um negócio assustador. É perigosíssimo. É perigosíssimo. E o maior exemplo disso foi a eleição de Jair Bolsonaro em 2018. Um surto de uma interpretação absolutamente espantosa, que espantou o mundo. Que espantou o mundo. Depois de 700 mil mortos na pandemia, de deboche, várias e várias vezes, não é apenas não oferecer vacina, negar a vacina, tossir, imitando a pessoa morrendo. Como é que uma pessoa dessa recebe um voto? E como é que tem gente que se junta a ele para fazer campanha? Para fazer campanha. Um governo desastroso que não acertou em nada. Essa é a nossa visão, né? Essa é a nossa visão. Uma visão deles é outra. Mas, talvez assim, tirando exagero, são evidências fáticas também. Não é só a interpretação, não é só a visão. Que o governo Bolsonaro, nem mesmo em política de defesa, ele foi capaz... O que ele fez? Botou milhares de militares com uma FG aqui, uma FG ali, uma política de defesa. Ah, ele foi voltado para as forças armadas. Não, foi voltado para os militares. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, nem mesmo em relação à defesa, discussão de estratégia, tudo desandou no governo Bolsonaro. A grande pergunta é que não se tem resposta, é a seguinte, qual é a obra do governo Bolsonaro? Qual é a grande obra? Quatro anos, qual é a grande obra? Não tem. Não tem. Quatro anos atrás, aqui em Porto Alegre, o prefeito Sebastião Mello foi eleito numa onda de crescimento da extrema direita, tinha caminhão de som dizendo que se a Manuela se elegesse ia comer comida de cachorro, carne de cachorro, e que ia virar uma Venezuela. Vamos fazer uma enquete, as pessoas não sabem nem onde fica a Venezuela. E aí começa, é o regime venezuelano, é o regime venezuelano, não, é o governo venezuelano do Maduro, que tu pode criticar ou não. O regime da Venezuela é um regime democrático de economia de mercado. Lá tem empresa privada, é capitalismo na Venezuela. Ele pode ter maior distribuição de renda, intervenção de... Bom, mas não... regime diferente há em Cuba, aí sim, mas na Venezuela não. Mas até, então assim, o Maduro é o regime do Maduro, mas o rei da Arábia quando manda matar um jornalista é o rei da Arábia. o governo Saudita. Então como se... Então esse descolamento da realidade, eu acho que ele se fez presente aqui. A culpa não era do prefeito, mas claro, a culpa não é só do prefeito. Não choveu só em Porto Alegre. Mas ele tinha que ser responsabilizado pelo que lhe coube nessa parte do desastre, que foi não ter manutenção, parar os investimentos. Essa responsabilidade tem que ser compartilhada com vários governos que não acompanharam a modificação climática. Há avisos, houve avisos. Jorge, há pouco o Gessé de Souza, que é sociólogo, teu colega, portanto, ele lançou um livro sobre o pobre de direita. O pobre de direita é um personagem que eu acho que tem tudo a ver com essa ideia da irrealidade da política hoje. E ele se tornou um personagem ainda mais, tornou-se ainda mais protagonista dos anos Bolsonaro para cá. Houve, digamos assim, parece que o pobre de direita ele se espelhou no comportamento do Jair Bolsonaro. Pra ti, quem é esse pobre de direita e como é que se produz esse contrassenso? primeiro se acha o professor Gessé de Souza muito astuto na sua formulação, o que não quer dizer que possa concordar com tudo, um determinado nível de rigor não apareça uma coisa sem resposta, como todo e qualquer trabalho científico na área de ciências humanas. Agora, o pobre de direita não é um fenômeno atual. O pobre de direita elegeu Trump também, por exemplo. O pobre de direita foi o alvo das ações do Trump. Por isso ele foi eleito nas regiões operárias dos Estados Unidos. Mas, bom, agora vamos ver que pobre. Nas regiões operárias de estadunidenses, brancos, descendentes de irlandês ou de inglês, etc. O cinturão da ferrugem. O cinturão da ferrugem. Bom, o Brasil é um país conservador. Bom, mas então como é que elegeu o Lula três vezes a Dilma Duz? A eleição, assim como já teve João Goulart, assim como o Rio de Janeiro, a Guanabara, elegeu o Leónel Brizola, o Rio Grande do Sul elegeu o Leónel Brizola. Isso nunca eliminou ou diminuiu a insignificância o conservadorismo da sociedade brasileira. Esse conservadorismo atinge os trabalhadores, os muito pobres. Os muito pobres, eles são, foram socializados numa sociedade conservadora. Bom, ela se revitaliza esse conservadorismo a partir de uma sociedade em crise, com muitas alterações de ordem e esse conservadorismo acaba criando um texto que é a mulher deve voltar para a cozinha, o negro para a limpeza. Ou seja, há um fora da ordem que é muito interessante, inclusive, quem estuda o voto feminino vai se aperceber por que cruza gênero com renda, gênero com nível de formação e vai perceber que há uma abstenção maior entre mulheres de baixa escolaridade, onde nesse setor há um voto conservador maior. Enfim, então, o que eu acho que ocorre é que a crise vivida na década de 2010 para cá, 2013, 2014 para cá, ela é semelhante às razões que nos Estados Unidos já elegeu o Trump na Europa fazem crescer a extrema direita, que é um mundo que os movimentos sociais, os trabalhadores cresceram em reivindicações, quiseram cada vez mais uma fatia do orçamento público, uma crise econômica que os ricos se mexeram também pelo mesmo dinheiro e que ele entrou numa crise de espaço, de futuro, e a explicação é quem está tirando o meu lugar? A mulher. O nordestino. Ou o negro. O nem imigrante. O negro. A genialidade do mal, do neoliberalismo, da extrema direita é que coloca as vítimas como culpado pelo crime. O que ocorre, a responsabilidade é a concentração de riqueza. o descontrole sobre os muito ricos. Mas o eleitor ali acha que é porque não acredita em Deus ou porque acredita num Deus diferente do meu. Enfim, e as pessoas foram buscar um certo conforto em elementos culturais do passado. Por isso que eu gosto de usar o termo reacionarismo, é uma reação ao mundo moderno. O que a gente vive é uma tentativa de freio no mundo moderno, mas um freio conservador. Um freio onde as meninas têm que vestir rosa e ir lá para a cozinha e os meninos vestir azul e ir trabalhar e decidir. Ô Jorge, uma coisa que eu acho importante também é o seguinte, a gente esquece, quando a gente vê essa emergência da extrema direita, e aqui eu gostaria de fazer um parênteses assim breve. Eu me lembro que essa história de bater no peito e dizer assim eu sou de direita era um negócio que não foi feito nem na ditadura militar, 21 anos de ditadura, não via nenhum dos generais ou dos grandes próceres da arena, o partido de sustentação do regime, não via ninguém se dizendo de direita. E quando surge essa ascensão da extrema direita a gente se surpreende, mas a gente até que ponto ele deveria se surpreender? Porque afinal de contas o Brasil tem quase quatro séculos de escravidão. Quatro séculos de preconceito que continua depois, fortíssima escravidão que acaba, digamos, formalmente, mas depois os escravizados, os ex-escravizados continuam sem nenhum apoio. E outra coisa que a gente esquece também, neste momento, talvez mais próximo ainda, é o fato de que o Brasil sediou o maior partido fascista fora da Europa. Era o maior partido de massas do Brasil, era o partido integralista. Ação integralista brasileira. Que foi liquidado pela ditadura militar. Sim. O Brasil não, essa frase... foi absorvido também, né? Ele foi absorvido e aniquilado. É. O Príncipe Salgado sai do país. O Getúlio Vargas já os tinha perseguido. Botou na clandestinidade os partidos, botou a ação integralista. Mas na ditadura de 64, eles voltam e ocupam até uns... Mas a ditadura disse, não, não queremos vocês. por quê? Porque, bom, aí vamos traçar os vários tipos de direita, inclusive a direita que dirigiu a ditadura militar, pasmem esse pessoal que gosta muito dos militares, os militares eram bem melhores que isso aí, militares ficavam batendo continência para alienígena. Não foi isso que o Golbery do Couto Silva, o Ernesto para pneu e o Geisel fizeram. Eu queria lembrar que foi na ditadura do Ernesto Geisel o acordo anti-Estados Unidos com a Alemanha de energia nuclear. Era uma ditadura, torturava e prendia, mas tinha um jogo de não alinhamento que compunha com a Iugoslávia, com a Índia. Sim, reconheceu. O primeiro país a reconhecer a independência da África portuguesa. Exatamente. Angola, Moçambique. Angola foi o primeiro com todos eles. Depois Guiné-Bissau, Cabo Verde, todos eles. Só não deu tempo de timor, porque foi 24 horas depois... Sobre o integralismo é interessante também, porque eles ocuparam postos no governo, mas eles não foram de grande notoriedade. Então, e tem um caso, quem deflagrou o movimento de 64 foi o Mourão Filho, o general Mourão Filho. Olimpo Mourão Filho. Olimpo Mourão Filho que começa, que põe as suas tropas a marchar de Minas para o Rio e que era integralista. Era integralista. E que irritou muito o núcleo inteligente. Exatamente. Porque eles estavam planejando o golpe de 64 há bastante tempo. No IBASE, em outras instituições, reunindo empresários, construindo a Escola Superior de Guerra. Daí um maluco cheio de iniciativa. sai na frente. O golpe não ia acontecer no dia 31 para 1º de março de 64, sei lá quando. Tudo indica que iria acontecer, mas sabe-se lá quando. Então, a direita é um conceito assim como esquerda amplo, que expressa no tempo, mas também simultaneamente no tempo. Expressa vários tipos de direita no tempo, mas também várias frações de direita. Então, aqui, para simplificar, eu sempre uso extrema-direita, mas acho que o que cresceu mesmo foi o reacionarismo. Esse é o conceito que eu acho mais adequado à extrema-direita e direita nesse campo. Mas foi uma reação ao tempo moderno. Aquilo que a gloriosa Regina Duarte disse na campanha de 2018, em 2018, que era o meu Brasil de 50 anos atrás de volta. Sim, aquele Brasil da ditadura. Era só fazer as continhas. 50 anos para trás de 2018, pimba. A ditadura, era o AI-5, mulher em casa, preto lavando carro, enfim. Fora da universidade. Fora da universidade. Essa ideia de mundo fora da ordem, mundo de pernas para o ar, o mundo moderno é um mundo de pernas para o ar que embala esse conservadorismo e que a extrema-direita com base na sua associação com o neoliberalismo, que engraçado, a extrema-direita passou a ser capitalista, ela não era. A ação integralista fala em estatização, fala em enfrentamento ao liberalismo, assim como o nazismo e o fascismo, mas não a extrema-direita do século XXI. Ela assume um programa neoliberal e passa a ser apoiado. Não é o novo partido do rentismo no Brasil, é o Bolsonaro o partido do rentismo no Brasil. E isto explica a grande parte desta ideia do pobre direito. Sempre houve pobres votando contra si ou agindo contra si ou defendendo alguma forma de humilhação ou humilhado defendendo o humilhante. Mas como um fenômeno político, essa é a singularidade que o professor Gessé de Souza está chamando atenção. o pobre quer voltar, quer continuar pobre ao fim ao cabo, mas com segurança, com ordem. Porque o mundo está tão difícil, além de tudo, meu filho ou minha filha não me obedece. E quem agora virou gay? Virou gay, minha filha casou com fazer cirurgia de mulher. Será que é aí que reside a história da palavra antissistema? Antissistema. Na verdade, não é um antissistema. Não é? Não é. Bolsonaro não é antissistema. Não, ele é o sistema. Ele é o sistema se corrigir, ou tentando se corrigir. A democracia ficou muito contaminada pela esquerda, pelos trabalhadores, por SUS, por política habitacional, seja no Reino Unido, seja na Sua marxismo cultural, marxismo cultural. Mas a palavra antissistema, ela tem mais a ver, talvez, com isso que está falando, não com a questão econômica, não com a questão social, não com a questão política, mas mais com a questão comportamental. Tipo assim, eu sou antissistema porque eu sou anti-LGBT, eu sou anti-facilidade por negro, tudo isso que está aí. eu sou anti-protagonismo das mulheres, eu sou anti-regularizar as terras indígenas, eu sou anti-enfim, esse tipo de coisa. E para lembrar, só uma questão, porque me parece que a direita estudou muito profundamente a esquerda. Não tenho dúvida disso. Estudou muito Gramsci, estudou... A direita, ou essa direita reacionária, extrema direita, ela faz luta de valores. Luta ideológica. E é muito triste reconhecer o seguinte, a extrema direita no Brasil e no mundo chegou primeiro na sociedade para depois chegar nas eleições. E a esquerda, essa que se aproximou da democracia, tudo tem conta a pagar. Ela se envolveu tanto com a democracia, lutou tanto por direitos, que ela ficou uma direita legal, legalista. Então, o caminho da esquerda no mundo e no Brasil é chegar na sociedade através das eleições. E a extrema direita chega na sociedade para resultar nas eleições. No fundo, no fundo, a extrema direita está fazendo aquilo que uma geração mais antiga de pessoas de esquerda reclamam dos partidos de esquerda. não faz discussão de fundo, a extrema direita ou alguns deles fazem. O Olavo de Carvalho, a gente fala como piada e ele merece ser tratado como tal porque por várias coisas que envolvem sua biografia, as denúncias da filha, não é um indivíduo com o qual eu gostaria, por exemplo, de me relacionar. mas ele sabia o que estava dizendo e o que estava escrevendo. Ele e mais quatro, cinco pessoas no mundo construíram, era uma construção narrativa de debates profundos. Esse processo ele não começou ontem. São parênteses, Jorge. Uma vez eu me dei ao trabalho de assistir uma live do Olavo de Carvalho em que ele dizia que ele estudou mais profundamente o capital do que o José Dirceu. Isso é provocador. Mas assim, o Olavo de Carvalho era no Brasil, Alexandre Doguin na Rússia, uma série de outros intelectuais com intelectuais mas não cientistas, com pouco recurso metodológico, mas intelectuais no sentido gramistiniano mesmo que formam, assumem uma versão e dão narrativa a determinados interesses. Isso ocorreu nos anos 90 e a esquerda achava que todo mundo é bonitinho, todo mundo aceitava democracia, as pessoas não se chamavam de direita porque não tinha direita, as pessoas não se chamavam direita porque havia o pêndulo pesava para ideias progressistas e agora o pêndulo pesa para ideias. Nós achávamos que o anticomunismo como um valor ideário, porque não chega a ser uma ideologia, tinha morrido também com a modernidade, com as luzes do século XXI, com as pessoas estudando mais, ele ressurge como era em 64 a marcha com Deus, ele ressurge. Mas tu é comunista, o que é ser comunista? Não tem explicação. Ele ressurge sem Guerra Fria porque o anticomunismo ele tem o seu ápice naquela história, naqueles anos posteriores à Segunda Guerra Mundial, ao fim da Segunda Guerra Mundial, onde tem um embate, obviamente a máquina de propaganda dos Estados Unidos vai demonizar os seus adversários. Obviamente a União Soviética, a China Comunista, a Coreia, enfim. E era uma briga econômica antes de mais nada. Mas ela não pode ser apresentada assim. O trabalhador não pode entender que, o trabalhador formal ainda, que nem, que ele precisa trabalhar, ele precisa produzir um trabalho equivalente a cem moedas, cem reais para receber vinte, porque se receber cem ou oitenta delas, quebra o capitalismo. Então, não basta ter forças armadas ou polícia para manter as pessoas. Isso é Gramsci. É preciso convencer. a cabeça das pessoas. E nós, enquanto esquerda, a gente está fazendo essa disputa? Claro que não. Quem está fazendo a disputa é o reacionarismo. Tem uma frase que eu acho que ajuda a explicar, inclusive, o pobre de direita. Que é uma frase de um alemão, não é? Tu deve conhecer esse alemão lá do século, do século XIX, que ele quer mais ou menos o seguinte, ele diz o seguinte, numa sociedade de classe, o pensamento dominante é o da classe dominante. É o da classe dominante. e o italiano 60, 70 anos depois vai dizer o seguinte, e se não for, ela não domina. É então. Porque não basta ser dono, é preciso que as pessoas aceitem, não basta ter a regra, porque não falamos mais de monarquias, de autocracias, de regimes autocráticos, falamos de democracias industriais. Como que se mantém a ordem na democracia? Bom, a economia funcionando ajuda bastante. Segundo, as pessoas aceitando aqueles valores, aquele comportamento, aquela ideia. Então, o pobre direito sempre existiu. O que é espantoso é que eles se organizaram e... E se formaram. E se formaram. E esse antissistema é tão errado dizer isso? Tirando as ditaduras da África e da América Latina nos anos 60, 70, 80, todos os governos de extrema direita, de extrema direita mesmo, todos se formaram, os principais se formaram com base em eleições. talvez o franquismo seja uma exceção, é uma guerra, uma guerra revolucionária. O Hitler chegou ao poder através da eleição. Ele chega em sucessivas eleições. Aliás, para consolidar o poder, ele chega a primeira vez como primeiro-ministro, chamava chanceler, mas era o primeiro-ministro, e ele passa a convocar seguidas eleições. O instrumento que ele tem para ir eliminando a oposição é, claro, com lei, força, tropas na rua, tropas de partido na rua, mas ele foi convocando eleições. Essa é uma sequência de três eleições entre 32 e 33, que assim foi o fascismo também. O caos se apresenta, o Mussolini se torna governante dentro da lei à época. Não é uma revolução e não é um golpe. a ditadura portuguesa da mesma forma? Há um golpe militar antes, seis anos depois é que emerge o salazarismo. A exceção são os golpes militares, mas os golpes militares, tu não pode caracterizar a liderança dessas ditaduras como de extrema direita. Haviam majoritários ou não, militares de extrema direita, mas tu não consegue caracterizar. Não é um movimento de extrema direita. E essa é outra característica. Se casa com o Brasil que nunca gostou de partidos e tu tem uma extrema direita que continua não sendo partido. Ela é uma extrema direita movimentista, de movimento, que faz guerra de movimento. Ao contrário da ação integralista brasileira, que era um partido. Que era um partido. Hoje tu vê... Tinha disciplina partidária. Hoje é a disciplina da eficiência. Por isso que o Marçal lá volta a falar do Bolsonaro até ser explodido, mas ele tenta romper. Por quê? Porque é de movimento. Eu vou passar por cima do... O Bolsonaro passou por nove partidos. Está no nono partido. E os filhos dele estão em outro partido. O Flávio Bolsonaro, que é senador, é republicano. Ou pelo menos era até 15 minutos atrás. Por isso que... O Bolsonaro está no PL e não estava antes do PSL. É essa ideia de dizer o seguinte, quem mais elegeu prefeitos foi o PSD, PMDB, então venceu o centro. Eu não fiz esse exercício. Calma lá. É trabalhoso, porque no Brasil vai ter que ver prefeita e prefeito um por um. Um por um. Porque... E vendo um por um, talvez não seja possível chegar à conclusão de quem venceu foi o centro. Quem venceu, minha percepção, foi a direita e a extrema-direita. Independentes de partido. Eles só não entraram nos partidos de esquerda. Não entraram no PSB, no PDT. Não estou falando de eleitores, no PT, no PC... Evidente que não. Mas os demais, inclusive no MDB. Claro. No MDB. Agora tu tens uma situação, já que tu está falando, em direita, extrema-direita. Curitiba tem um segundo turno também, e que é uma coisa curiosa, porque os dois são apoiados pelo Bolsonaro. E ontem teve um debate, estava vendo o Brasil de quatro. Ontem, segunda-feira. É isso, exatamente. Na segunda-feira teve um debate em que os dois adversários se acusavam de esquerdista. É espetacular. É inimaginável. Há dez anos atrás, nenhum de nós imaginava isso. Então, essa é a tua pergunta, Cátia, há pouquinho tempo atrás. A esquerda está preparada para isso? Não estava. Não está. Nós estávamos vivendo, né? Fora o Social Mundial, década de ouro, democracia, todo mundo achando que as pessoas obedecem à lei. nesse sentido, nesse sentido, podemos resgatar uma ideia de antissistema no sentido de que eles não obedecem à lei. Exatamente. O tal do bandido bom, bandido morto, desde que não seja da extrema-direita. Sim. Porque as pessoas votam no Marçal. Trinta por cento dos eleitores de São Paulo votaram com os crimes todos que... que ele cometeu. Que ele cometeu que foram demonstrados. Tem uma perguntinha que eu preciso fazer. Ah, meu Deus. Lembrando lá o velho Lênin. O que fazer? Disputar valor. Bom, vamos começar respondendo fora das eleições, assim, no sentido amplo. É, porque a questão não é eleição, né? A questão é muito além disso. Fora do âmbito das eleições, do âmbito de um governo, se tu te mobiliza por uma causa, é preciso expô-la e não escondê-la. Então, se há setores na sociedade que se movem pela igualdade, tem que defender a igualdade. Isso é uma lição chave, mesmo que em algum momento tu te isole, não seja compreendido. mas eu até acho que não ocorre tanto assim. Então, essa é a resposta de fundo. É preciso disputar valores, valores democráticos, valores igualitários, valores progressistas, e não valores reacionários, conservadores, hierarquizantes, né? E é preciso fazê-lo com coragem, ou seja, abertamente. Coragem no sentido político do termo, não no sentido moral do termo, no sentido político do termo. Isso é fundamental. E numa eleição, eu acho que são duas coisas que é preciso fazer. Primeiro, numa eleição no Brasil, neste momento, é entender que a ideia, as ideias de progressão na sociedade, de evolução da sociedade em direção à igualdade, elas estão na defensiva. Então, assim como várias pessoas muito importantes da esquerda, lá no início do século XX, defender as grandes frentes, é preciso saber fazer as grandes frentes. Eu acho que foi o que ocorreu na eleição estadual no Rio Grande do Sul, independente da conduta do governador, que foi uma conduta infantilizada, que demonstrou pouco preparo até. O eleitor progressista do Rio Grande do Sul fez a frente que o governador não foi capaz. Ele foi só beneficiário, mas ele não foi autor da proeza. E nem tem a grandeza de retribuir, né? É, retribuir, de perceber como a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, o fez. Pode ser que eu não concorde, não faria do jeito que vai fazer, não defende tudo que eu fiz quando fui prefeito ou governador, mas estamos aqui entre a civilização e a barbárie, e fica-se do lado da civilização e não da barbárie. E essa sinalização ficou bem expressa também em 2022. Disso que estás falando, porque, digamos, os grandes caciques do PSDB, já que estamos falando do partido do governador, os grandes caciques do PSDB votaram no Lula e pediram voto no Lula como adversários como o Fernando Henrique foi e como o José Serra foi, a Luísio Nunes foi. E o Geraldo Alckmin. E o Geraldo, para não falar do Geraldo Alckmin, né? O Geraldo Alckmin, claro, ele está no PSDB, mas ele é desta, ele é desta turma do Fernando Henrique Cardoso. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, isso aqui é destruição. É o mal total. E fez um movimento, goste-se ou não, eu gosto, fez um movimento importante, decisivo, e não à toa... Civilização ou barbárie? Civilização ou barbárie. Não à toa, deste, do PSDB, fizeram esse movimento, lideranças formadas na luta contra a ditadura, ou pelo menos na luta pela consolidação da democracia. Mesmo que a gente saiba tudo que, as críticas que, que se tem aos dois governos, Fernando Henrique Cardoso. Mas no limite, quando foi ao limite, até para se recuperar sua biografia, porque erraram na Lava Jato, erraram em 18, erraram em 14, só para lembrar, quem solta formiga no meio do melado foi o Aécio. Aliás, Aécio Neb foi o único dos grandes adversários, tanto do Lula quanto da Dilma nas eleições, que não apoiou o Lula em 2022, porque o Alckmin, Fernando Henrique, José Serra, os três, apoiaram. E Brasil afora, outros tantos, mas é disso que se trata. É disso que vai se tratar em 26. Vai ser uma eleição extremamente difícil. Infelizmente, a gente fala de política quase que exclusivamente colada às eleições, mas é um dado da realidade brasileira. Eu quero te fazer uma pergunta ainda, acho que está falando em 2026, nós já estamos todos olhando para 2026, mas a gente esquece de vez em quando, já que nós estamos mergulhados nas eleições municipais e tal, que tem uma outra eleição no caminho. Em novembro, a grande eleição dos Estados Unidos. Tem uma pequenininha de um país pequenininho muito importante agora. Aqui do nosso lado. Uruguai. Muito importante. Não é pouco importante. O Uruguai tem essa característica, ele é a importância maior do que o país economicamente, mas por conta de uma série de fatores, seu papel na história da América do Sul, tem uma eleição importante agora. Projetou uma figura nacional sendo um pequeno país como o Pepe Mugica. Exato. Então, tem uma... Olha, continua ainda o progressismo. O governo Boric precisa achar uma saída para o emaranhado em que entrou. na Colômbia. A Colômbia, o governo mais recente, tem um ano? Não sei se tem um ano. O outro emaranhado tem na Bolívia. Tem um ano? Tem mais? Tem mais? Mais de um ano. Mas que está sob ameaça de golpe novamente. De golpe, com o... Na Bolívia o tempo inteiro. E as eleições de novembro decisivas. E ali a gente vê um sistema político que empurra sempre para o mesmo partido. tem vários... Várias pessoas muito respeitáveis que estudam nos Estados Unidos que gostam de dizer é um partido só. É um partido só com duas alas. Com duas frações. É um sistema eleitoral que ninguém questiona. Aí é sempre uma democracia. Não tem voto direto. Um voto de um cidadão não é uma... Quer dizer, tem várias... Os partidos são de fato obstruídos. Eles não são proibidos. Mas são... Tem um conjunto tão grande de obstruções que não chegam ao parlamento federal. Não se vota para presidente dos Estados Unidos. Mesmo assim ainda é um Estado democrático. E essa eleição é de se eleger um mal menor. Como foi o próprio Joe Biden. A política do Partido Democrata tradicional, política internacional do Partido Democrata é um... É uma política internacional de muita virulência, muito afilhada ao Estado militar. O destino manifesto. Exatamente. A nação... A vocação de uma nação de dominar as demais. Mas, apesar disso tudo, soma na luta política contra a extrema direita. Porque é objetivo o papel do governo Joe Biden na obstrução do golpe de 2003 aqui. de janeiro de janeiro de janeiro foi decisivo e real demonstrado. Não venham, não façam. Então, já valeu internacionalmente o governo Joe Biden no mínimo por ter impedido um golpe num país importante como o Brasil já valeu do ponto de vista internacional. Apesar do seu apoio ao genocídio sobre a Palestina e, bom, ficaríamos uma lista aqui. Então, sim, é muito importante que a Kamala Harris, que é a que temos para o momento, derrote Donald Trump. Porque as relações são objetivas entre Donald Trump e o bolsonarismo, Donald Trump e a extrema direita na Índia, Donald Trump e a extrema direita na África do Sul. Podemos também ficar citando aqui onde estão Israel. Há uma internacional reacionária, orgânica, que se reúne. Bom, como que eles fazem? Se reúne aqui, né? Em Camboriú. Em Camboriú. Além de tudo, tem mau gosto. Que, aliás, elegeu o maior número de votos aquele inútil do filho do Bolsonaro. Cheio de praia bonita, Santa Catarina. É a mais feia. Não podia ser. Mas o Estado está cheio de praias bonitas, mas não podia ser perfeito. Não podia ser perfeito. Jorge, muito obrigada pela participação, essa aula, né, que tivemos de história, economia, ciência, política. Eu que agradeço, Kátia e Ayrton, fico sempre muito honrado. E se vocês precisam de um falador, estou sempre aqui, falar é comigo. Quem sabe a gente convida o Jorge para ser comentarista junto com o Dão. quando o Dão não puder, vai ser um falador. Vai dar errado. Vai dar errado. Não pode deixar para falar. Muito obrigado. Muito honrado de estar aqui com vocês. E, gente, quero convidar vocês a apoiar o jornalismo do Brasil de fato. Apoiar essa comunicação que fala aquilo que a grande imprensa não fala. Esse é um tipo de debate que você não vai ver nos outros canais concorrentes. Olha, estou me sentindo grandona. Canais concorrentes. Que cuida. Que cuida, Globo. Entra lá no nosso site apoia.se barra amigos do Brasil de fato RS e contribua com o valor que você puder. Um real por dia, 30 reais, já vai fazer muita diferença para nós. E lembrando também que se você tem um recadinho, uma crítica, sugestão, entre em contato com a nossa redação no e-mail redacalrs arroba bdfstados.com.br ou pelas nossas redes sociais. Entra lá e nos segue no Instagram, no Facebook, no nosso YouTube. Ficamos por aqui. Até semana que vem com mais bate-papos e entrevistas bem bacanas como essas. Você ouviu o podcast de fato. Uma produção do Brasil de fato Rio Grande do Sul e